Os vagões abandonados da ferrovia em Bauru estão servindo de moradia clandestina. Esse apontamento é feito pelo vereador Coronel Meira, que deu detalhes sobre o problema à TV e Rádio Câmara Bauru. Acompanhe. O órgão responsável por isso é o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Muito bem. O DENIT, ele vai vir agora no dia 19, próximo, na cidade de Bauru. E a nossa intenção é cobrar que o DENIT adote medidas semelhantes às adotadas em outras cidades. Por exemplo, grande parte desses vagões que estão estacionados no leito das ferrovias não pertencem ao rumo logístico. Elas pertencem à União. E eles podem ser disponibilizados para a Prefeitura Municipal, é exemplo do que aconteceu em Botucatu, para serem leiloados, serem vendidos. E o recurso pode ser revetido na área social. Outra proposta, algo que nós necessitamos também, é que essa malha, essa concentração de malha ferroviária que nós temos aqui, que segundo consta, está preservada do jeito que está, porque o CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, entende que ele tem que ser estendido a essa área, da mesma forma que a estação ferroviária, ou seja, o patrimônio é tombado, então o tombamento se estende a malha ferroviária. Nós não entendemos assim. Nós entendemos e queremos, e o prefeito também entende, que essa malha ferroviária, ela deve ser desocupada, para que a Prefeitura possa fazer uma intervenção nessa área, voltado para moradia social. Há exemplos do que um professor da Unesp apresentou esse final de semana, até mesmo com uma propositura para locação ou para moradia de estudantes universitários que necessitam de moradia quando vêm frequentar os cursos aqui na Universidade Estadual. Então, há uma possibilidade, há um leque de possibilidades para você ocupar essa área. O que não pode é ficar isso abandonado, com mato alto, com vagões abandonados, porque o que me motivou a fazer a moção de apelo à rumo logística foi que muitos moradores do Jardim Guadalajara, do Jardim Santana, estão sendo, estão tendo suas residências furtadas e roubadas, invadidas, principalmente por pessoas que estão ocupando esses vagões que lá transformaram aquilo ali em moradia. Ou seja, é uma moradia clandestina, é algo que está sendo usado de forma indevida e, ainda por cima, sendo vulnerável à população do bem.